O padre tá morto, né? Eu quero entrar no seu bumbum. Meu Deus, o cara tem 80 padres. Agora eu vou tirar mais mango. Meu Deus. Pega o mango no terceiro dele, pô. Eu quero manga. Dá manga. E com os padres não... Meu Deus, o Aniquilo tem um exército de 3 mil homens e tá atacando casa. Não tô atacando casa, cara. Tô esperando meus... Não, cara. Bota os padres. Vai pra cima, meu filho. Tô esperando upgrade, bebê. Anda logo, bebê. Vai. Vai, mete o anel nos padres. Meu Deus. Atacou o farm, não. Não tá aqui o farm, não. O cara tá atacando. Meu Deus. Meu Deus, eu quero converter o turno. É um anima. Ah, é, né? Resigna. Faz mais, cadê? Não tá fazendo nada. Cadê? Faz viu. Faz arma. Vai pra cima, meu. E vai perder. Ih, uhul. Meu Deus, é muito lento, cara. Tempo de reação do Aniquilo. Antes de atentar o... Ixa. Pega, pega. Certo. Meu Deus, Aniquilo foi seguir minha dica, perdeu tudo. Vai só atirar a quina, porque é quina agora. Certo. Tanca mais. Eu já dei dano nele. Cê já deu, Nini? Manda catar pedra pra você fazer mais tecer. Não é. O cara taca o bumbum nele. Ih, então... Entrou, 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 entrou. Meu pai, cara. É um animal. Oi mesmo, tava lá dentro. Agora quebrava a cabeça daquela guri. Tem uma casa furada, quebrada lá, ó. Pegando fogo. Afasta de quebrar. Afasta de mim, esse cálice. Mas vai quebrar ali, porque... Meu Deus, cara. É um animal. Só tem uma tecer, meu Deus. O que é mais tecer, velho? É horrível. Peraí. Pronto, não tem mais nenhuma pra acabar a confusão. Meu Deus. Ai, não. Por que desistiu? Eu não desisti. Achei. Mas sem tecer? É o Vitinho, não sei o que. Tecer pra lá, tecer pra cá. Quero mais tecer, não. Que? Meu Deus, cara. O cara tá no ódio, meu rei. Meu Deus. Eu nunca precisei de tecer, cara. Não faz view mesmo, né? O cara tem quatro tecer. É, Nini. É, ele vai escavar o negócio. Vai ir. Que maravilha, papai. Vai carcar, não sei agora. Ah, Nini conseguiu perder o jogo ganho, cara. Conseguiu perder o que, rapaz? Coisa linda. O cara vai virar o jogo. Não ganha mais, não. Olha na base do Nini, o vermelhinho no mapa. Coisa linda. É, coisinha de... É, certo. Não ganha mais, não. Foi fake news. Fake news. Fake news. Papai. Ih, fez casa na base. Ah, vai também, né? Fez a casa pra não deixar o cara fazer fazenda. É muita estratégia. Enquanto isso, o cara tem 80 views. O Aniquila tem 3 views. Me... O cara deletou. O cara é animal. Ih, chama. Corre. Vem, Nini. Vai. Vem, vem, vem. Vem, vem com esse ar aí. Certo. Sei não, hein. Você vai já descer. Sei não, mas tem a impressão que sei lá. Não mora. Agora não tem mais view? Nunca precisei de view pra ganhar esse jogo, cara. Eu acho que você não ganha mais, não. Será? Se ele upar ímpar, eu tô perdido. Então, ele já tá na tua frente. Tá na pontuação. Na moral, isso tá... Acabamos de ser viado, Vitinho. Oxi. Tá chocado. Ai, não. Cara, tome respeito. Tem vergonha nessa cara, rapaz. Oxi. O Avenge tá jogando aí, Vitinho. Mentira. Tá sim. Caô. Cadê o Avenge, cara? Se o cara vier na minha... Ah, eu vou pegar ele agora. Bora lá. Cadê, cadê? Bora pegar ele. Bora pegar ele. Bora. Pega, pega o espalho, pega o espalho. Pega o espalho, pega o espalho. Ó o castelo, ó o castelo. Ixi, fodeu. Vai matar tudo. A desgraça daquele arqueira ali tem uma força do cão. Não entendo. Meu Deus, parabéns, hein, Nikila. Parabéns. Perdeu o jogo, ganho. Conseguiu perder tudo. Mas também o Vitinho tá infernizando a vida do cara. Oxi, oxi. Pega todo o arme dele. Pega todo o arme dele. Vai entrar no castelo e não vai matar nada. Ih, cara. É safado, ele é fujão. Oxi. Eu mato o castelo. Corretado. Eu pego a eco dele. Medo. O eco dele vai pro pau agora. Pau. Vai nozinho pra pegar pedra pra você fazer TC, pô? Hã? Vai ter que ter TC. Que arme, neném. Oh, relaxa. Ah, por... Porcão. Porcão. Pega, pega o cara. Pega o cara. Pega. Pega o cara. O nome do cara é Rímel. Pega meus alvos. Certo. Oxi. Oxi. Certo. E se eu fizer um TC agora, será que ele me deixou, eu ganhei essa partida? Nossa, você já perdeu essa partida aí já. O cara é um animal de teto. Você não ganha mais não. Claro. Ué, TC vai fazer, não. E o cara avançou imp. Vai levantar o TC Nations. Apelou. Apelou. Ih, deu ruim. Deu? Também o cara quer deletar a TC achando que é o Viper, que pode trollar. Ganhou bem, ganhou, jogou bem, mas perdeu. Jogou bem mal, mas ganhou. Não, pera. Ih, deu ruim, panini. Cadê a Avenger? Eu quero x1 com a Avenger. A Avenger falou que vai capar você com a mão nas costas. Cadê ele, cara? Eu não tenho a Avenger na Steam. Será que ele tem recurso pra Upa-Cross? Ou Upa-Avalé? Ele tem um monte de view, ó. Bom, se bem que você matou bastante também. Ah, mas view ele tem bastante, deixa eu ver. Se bem que meus ovos estão com creme. Pô-Avalé em defesa ainda, deixa ele ver. Vem mais um pouco, vem mais um pouco, vem. Dá uma volta por ali. Não, não faço o que. O Didi Atac. Meu Deus, cara. Uma mangonelada vira jogo. Static vinho do infinito. Meu Deus. Pega o cara, pega o cara, pega o cara. Ah, ele fez novo em castelo, já. Vai fugir pro castelo de novo. Não foge, né? É, acho que nem precisa pedir, né? Que não presta, não. É GG, cara. Ah, mas também, ah. Ele ganhou, mas depois vai ficar triste. Ah, quero ver que você deletou o TC. E demorou seis horas pra... Meu Deus, o cara só tem oito milhões de pontos a mais que o Nenico. E tal. Vai, vem cá, bude, rápido. Se eu tivesse na imp, tudo bem, né? Vou pegar os up. Deixa eu soltar aqui na eco dele pra ver o que é que rola. Uh, fake. Tirar de volta. Ó. Tá saindo pra dentro da tua horta. Ó. Certo. Deixa ele vir. Eu vou pegar no meio do caminho. Cara, tem 40 Arbalestha, Nikila... Tem 10 Scout da Feudo e... É tudo... É tudo Samurai. Vai lá, Není. Luta. Luta, Ishan. Meu Deus, o cara ainda tá micrando, cara. Isso é covardia com o Není. Ele ainda tá micrando. Em cima da Rio, cara. Meu pai. Ih, vai ganhar. Ih, vai perder. Ih, ih. Aproveitar que ele tá micrando lá. Ah, bah. Tomou na tarraqueta. Tomou na jurca. Retado. Matou tudo, Nikila. É, o cara não pôu nada dos arqueiros. Não tem conta. O cara é bom, cara, hein? É o Mixola que tá jogando. É, sim. Retado. Ah, bah. Ah, bah. Ah, bah. Ah, bah. Ah, bah. Ah, bah. Beleza. Ah, Lê. Není não tá acreditando na coisa dela. Acho que ainda vai... Cara. Fazer um... Fazer um... Fazer um... Fazer um... Passar por cima aqui agora, ó. Não, 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 não. É o... É o... A bichinha lá. Vou deixar ele tirar o arme todo pra ali, ó. Aí eu pego ele. Bichinha? É não. É pica-bun. Ah, ele tá tentando pegar mais... Pegando mais pedra. Mais pedra. Meu Deus do céu. Não tem pedra pra fazer castelo, não? Não, não peguei pedra, não. O cara é ruim, cara. Ele não sabe se ataca, não sabe se caga e sai da moita. É, mas ele tá com medo pra caralho. Ele tá com muito medo. É um burro pra um cacete. Ih, não cabe tudo no TC. Ih, não cabe tudo. Ih, não cabe. Ih, não cabe. Ih, ficaram sem casa. Ih, ficaram sem casa e sem vida. Ih, tá em cabaré essa noite. Meu... Tem em cabaré essa noite. Ele passou aqui, ó. Na hora que ele vê que você destruiu a casa, ele vai ficar muito puto, hein. Tem em cabaré essa noite. Eu vou tirar... É que ele tá tentando pegar um castelo pra vir na minha base, sabe? Ele tá tentando rotear de castelo. Ah, que foi mal. Oxê. Astroce. Meu Deus do céu. Duas horas de jogo, o Nini tem 60 views. Astro, Vitinho. É GG, Nini. Eu consigo pegar aquele arma dele ali? Consigo, quer ver? Certo. Ô, Vitinho. Diga, amor. Quantos anos tu tá, Cava da Peste? 69, né? 69, né? É verdade. Vamos puxar mais uma leve. É o Buzinho de verdade. Agora não tem onde se esconder, né? Não tem. Não tem onde se esconder. Ô, louco. Achei um smart, hein? Ai, sim. Além da Bu. E aí, Bu? E aí, Bu. Quanto tempo, cara? Que delícia. É, eu falei que você ia vir hoje, você veio mesmo, hein? É. 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 Só o Zodiacim. Kiwara no Mishimasa. Bu, Zala e Enki e Vitinho. Meu pai. Aniquilo. E o Avenge tá jogando. E o Avenge? É, tão reunindo as esferas do dragão? O que que tá acontecendo? As esferas do dragão. É, tá. 50 anos depois... O cara tá vindo de novo. Ai, não, cara. Eu tenho que adicionar o Avenge na Steam, cara. Não tem ele, não. Não, cara. Se eu fizesse, eu tivesse um... Mas o Avenge joga ainda? Acho que não joga mais, né? Tá jogando. O Enki tá jogando. Meu Deus. Eita. Olha o exército do cara, hein, bicho. Vou deletar esse padre também. Eu não preciso de padre, não. Oxi. Ai, não. O cara é um animal, cara. O cara tem um bilhão de arbalestes e tá parado na base dele. Eu tô fazendo... Ei, seu pai ímpio aqui, eu mato ele. O cara é burro pra um caralho, bicho. O que que ele tá atacando casa, cara? Caralho, meu Deus. Mas a pontuação do cara tá quase o dobro da sua, Niquilo. O cara tá... O Niquilo é deletor do TC. Eu deletei... Eu vou esperar esse cara pegar a Imperial pra eu matar ele. Eu deletei o TC no começo da... O Niquilo fez 50 mil e deleteou o TC, bicho. Deletei o TC no começo da castelo. Ele deletou de propósito, achando que ia ganhar mesmo assim. O Vitor de propósito, não. O Vitinho ficou infernizando e deletou. Faz Viu, faz Viu, peraí. Eu vou te dar um Viu. Eu vou clicar aí, meu Deus, cara. Niquilo vai conseguir ganhar ainda, essa bosta. Ai, não. Essa é a faca seca dos caras. Olha isso, cara. O cara tem 500 arbalestes que tá atacando casa, velho. O cara tá atacando casa, pelo amor de Deus. É o Mix que tá jogando isso aí. Olha aí, é um bote, cara. Ah, louco. Vitinho, eu vou te dar com você, viado, rapaz. É um bote. Meu Deus, meu. Meu pai, eu só tenho seis, viu, na madeira, cara. Para que madeira, cara? Ah, velho, isso daí é ótimo. Isso aí é combinado, cara. O cara botou o chat de APT pra jogar. E aí tá bem nick de PC, né, cara? É porque o cara tá... O cara tá... Ele foi tomar um chá, né, cara? Igual o Vavá naquela vez. Ó, o cara tá fazendo samurai aqui perto da minha base, ó. Certo. Ó, se o samurai vem daqui, ele meteu um castelo aqui, ó. Ele tá trolando o Anikila, que tal. É, ele disse que eu vou matar de samurai agora. Oxi. Eu acho que é um bote mesmo, que o Mubu matou o pau agora. Pode ser. O cara saiu e deixou o irmão de quatro anos jogando. Certo. Vou fazer uma casinha aqui só pra ver. Eu quero ver o Nini pelado. Papai. Queria upar. Cadê? Quando eu bater em cima aqui, será que ele vai dar ajuda? Bate. Papai. E o Avenge? Não vai atrás do Avenge, não? Meu Deus. Bichona do cacete. Ó. Ó. Ó, baixou, papai. Ele não quer mandar a greve, não. Vou pra cavalier. Deixa eu ver se eu... Meu Deus. Cavalier? Delight, hein? Delight, cara. Você vai pra dentro da base do cara, velho. Não, aí ele morre. Você é maluco? Não, o cara tem 500 castelos. Ela tá fazendo um castelo bem ali, ó. Agora eu vou pegar ele. Agora eu pego. Mas nem pôr ainda, velho. Eu pôr? Cerca ele. Cercou, cercou. Cerca ele, fé da puta. Ó, ouviu um barulho de buble. Peguei o arco do cara todo. Meu Deus, cara. Não dá pra acreditar nisso, não. Meu Deus, cara. É só destruir os castelos dele que aí perde. Ah, é. Agora eu vou sair. Oxe, oxe. Não, agora eu quero mais não. Oxe. O que que sobrou foi recurso? Não, o cara é 200. Meu Deus. Ele riu, ó. Dois mil jogos, chama. Um novo cri, um novo cri. Nice. GGWP. É isso. É porque assim, Bu, o que que eu fiz? Eu fui feudal com zero army. Não vou fazer army. Me recuso a fazer army. Mas não fiz army na feudal. Aí cheguei castelo. E fui full step lança. Só que aí, meio que... O cara meio que morreu, né? Aí eu deletei meu TC. Obrigado. O ventinho ficou zoando. Fazinho, faz ver. Eu deletei o TC. Pronto, acabou. Agora que eu perco. Mas agora eu vou jogar um pouco mais sério e perder mais rápido agora essa. Aí sim, nini. Vai cair contra...